Então a nova música de Fábio Souza e Fabiano pra vocês Invisível, simbora! Queria ser invisível Pra não ver minha cara no espelho Quando me pego chorando Sentindo falta do teu beijo Queria ser invisível Pra você não me flagrar te olhando Com cara de arrependido Pouco a pouco me acabando Arrocha! Queria ser invisível Pra ninguém me ver chorando Quando te vejo com outro Eu me acabo, eu me desando Queria ter o dom de desaparecer Quando me deparo com você E vejo que estou na pior E que perdi pra sempre teu amor Queria ter o poder sobrenatural Que me afastasse do mundo real Pra viver somente um sonho E ter você comigo No final No final No final Ei Fabiano que é tudo que se eu não faz Não queria ser invisível Pra você não me flagrar te olhando Vem, 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 vem Não queria ser invisível Pra ninguém me ver chorando Quando te vejo com outro Eu me acabo, eu me desando Queria ter o dom de desaparecer Quando me deparo com você E vejo que estou na pior E que perdi pra sempre teu amor Queria ter o poder sobrenatural Que me afastasse do mundo real Pra viver somente um sonho E ter você comigo No final